Ok? Esse é o Equiféria! Toque glória! Se viva não passa o papa É o papa que vai na curva Quem acha que a vida é minha Na vida do vento atrasa ou não se curva O papa que vem Não sabe mais porquê Para o seu poder É Mãe Para ser bom, ninguém manda Para ser bom, ninguém manda Para ser bom, ninguém manda Suriga! Asse o tempo, né! E aqui, é com muito orgulho que eu apresento a Jean-Gropez 100% nordestina Na percussão Na percussão Da Rua Emanu Teixio Mulando Da Rua Emanu Teixio Da Rua Emanu Teixio Banco Seimane Suriga! 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 Peixinhos! Suriga!